E Billie Eilish, hein, Dona Fernanda? Gente, Billie Eilish, o disco dela. Ai, agora eu tô, não sei se eu gostei mais. Eu ouvi, achei muito bom. Depois ouvi, achei muito normal. Sabe assim, tipo, qualquer coisa. Depois muito conceitual. Aí depois, ah, não sei mais. Preciso ouvir direito esse disco aí, mas assim, vai. Sucesso, as pessoas estão amando. Tem a música Lante, que é maravilhosa. Ai, eu acho que ela tem a sua voz ali, sabe? Sabe, ela é divertida. Ela é exóbica, não. Ela é divertida. Ela é tão do bem, ela é tão galera. Ela é tão galera. Não, ela é super divertida. Eu adoro os looks dela. Ela faz o que ela quer. Ela tem o universo estético, ela faz o que ela quer. Ela fala, não, só eu e meu irmão, meus pais, sei lá. No computador, eu acho que isso é muito interessante, sabe? Eu amo que a Tainá tá ilustrando tudo que a gente fala. É, então. Fala, Billie Eilish, põe na tela. Sabe, eu amo esses looks dela. Aqui é o TV Fama. É isso. Ah, eu adoro a Billie, ela é muito autêntica. Ok, ok. Billie Eilish. Billie Eilish agora. Por onde anda? Você foi vista. Billie Eilish, Moreno Misterioso. Isso. E aí, ela... Ah, eu adoro ela. Acho ela super autêntica. Também acho. Ela não tem medo das coisas, sabe? Eu gosto. Muito segura, talentosa e inovadora, assim, dentro da música, né? É. A nossa Juninho Play, né? A nossa Juninho Play. A Juninho Play é muito... Tá vendo como dá pra comparar sempre? Tudo tem, eu sou respectiva brasileira. A nossa Juninho... É que o pessoal tá postando como se fosse Juninho Play. Ah, eu amei esse momento, gente. Meu Deus. Da Lana no Coachella. Que Billie Eilish se juntou ela no palco. E elas cantaram uma música da Billie, Ocean Eyes, e videogames da Lana. E a Billie ama a Lana, né? E a Lana também ama a Billie. Ai, gente, possível. Ela não é o rei, perfeito. É a carinha da Billie. Apaixonadaça. É, assim, muito apaixonada. Namora alguém que te olha. Como a Billie olha pra Lana. Exatamente. Ou como a Taylor olha pra Lana. A Lana... Agora, na minha cabeça, já tem a fic da Taylor movada. Ai, gente, a gente tem que inventar umas coisas também. É, a gente precisa disso pra seguir. É, se isso, senão fica muito chato a história toda. Pois é, a gente começa a criar teorias do nada. É, é. Mas foi muito fofo esse momento. Vou criar uma teoria. Billie Eilish tem uma paixão platônica pela Lana. Com certeza. Mas tem. E... Carinha. E não tem coragem de dizer. De dizer. Ah, imagina. E a gente foi pra ela. Imagina! Gente, esse casal ia ser... Assim, ia parar o universo. Ia. Ia ser o melhor casal. Ia. De repente, o Hollywood Forever e o TNT só ia ter... Billie Eilish e Lana Del Rey. Todos os dias. É. O tipo de Bilana. Todas as lives. Bilana. Bilana. Gente. Mas é muito fofo. Obrigada, Tainá, pela ilustração. Foi ótimo. A gente, tipo... Obrigada. A gente tava falando antes disso, de Billie e tudo mais. A gente tava falando de quem? De... Não. De Selene. De Kardashians, né? É. E da Victoria Justice. A gente veio dar pergunta com a Ariana. Vitória. Verdade. Que aí, eu acho que isso acabou e tal, né? Isso. E Amanda Bynes, você tem alguma notícia? Cara, a última vez que vi Amanda Bynes... Não. A última vez que a Amanda Bynes... Ela foi em casa. É. Mês passado, tomou um café. Isso. Fazer minhas unhas. Exatamente. Ela foi fazer... Ela tava tentando fazer uma prova pra ser técnica em unhas, né? Manicure. Que ela falou que ela queria ser muito e tal, lá, lá, lá. Ela meio Jeanette McCurdy, né? Tipo, eu quero saber desse mundo do entretenimento, tchau, sai daqui. Só que ela não conseguiu passar na prova. Então, é a segunda vez que ela faz a prova, mas não consegue passar. Então, acho que ela tá aprendendo ainda. Ela não quer ficar no mundo do entretenimento? Não. Tem uma pessoa que tá fazendo geleias. Se de repente ela se interessar. Deve estar precisando de ajuda. Com certeza. Nossa, imagina esse repeat. Ai, muito bom. Ai, mas, meu, a Amanda Bynes é... A geleia dela vai ser sabor slime. Ai, da Nickelodeon. Eu fico muito triste quando eu vejo ela falando, porque... Ela fala assim, né, meio... Não voltou. Não. Infelizmente. Dói dizer. Ela tinha feito um podcast, né, com um cara. Não vi. Gente, ela fez um podcast com um cara lá. Que era meio namorado dela. E na época que eles estavam fazendo podcast, já era ex, mas eles eram amigos e tal. E... Ai, não sei. Eu já achei a vibe desse cara meio esquisita, tal. Aí apareceu muita gente no TikTok falando, não, eu conheço ele. Ele é um guru meio mentiroso. Não, esse cara aí, sabe? Então, sei lá qual é a do cara. Mas teve poucos episódios. Porque as pessoas não queriam ir. No podcast. E acho que é por causa desse cara, assim. Sim, por causa do cara. E talvez... E dela também. Porque ia ser constrangedor. Constrangedor. Porque ela tá, né, assim, toda... Não tá bem, né? Ela tá bem, assim... Aí ia ser associado, né? Ao caso. Tipo, o episódio ao caso. Ela não tá bem mesmo. Não. Então, e não passou na prova, coitada? Não passou. Isso frustra mais, né? Impressionante quando a pessoa tá nesse nível de vulnerabilidade, como atrai pessoas que não são tão legais, né? Claro. Mas essas pessoas, elas sabem, né? Sabem. Um radarzinho ali. Claro. Será que essa pessoa vai se meter com alguém que tá senhor de si? Claro que não. Sim, o maníaco do parque procurava a mulher mais cabisbaixa do metrô. Olha, gente. Nunca foi força física. Nunca foi. É aqui, ó. Vamos, vamos, vamos. A pessoa... Ela vai, ela caminha com o cara pro meio do mato. Me destrói essa história da Amanda Bynes, sabia? Nossa. Porque era uma das minhas atrizes favoritas. Eu assisti tudo. Muito... Muito talentosa. Talentosa. Muito feliz, carismática, sabe? Tipo, tinha um brilho enorme. Tinha um brilho. Hollywood era dela. Era dela. Teve um momento que era dela, cara. Ela fez um filme atrás do outro, blockbuster, assim. Não, e mesmo quando ela começou na Nickelodeon, né? Assim, no Piran 7, tem as imagens dela. De teste, não sei o quê. Pequenininha. E tipo... Super engraçada. Engraçada. Tinha timing, sabia, tipo... Domínio total de cena, assim. Então você... E aí você viu o que ela fez depois. Aí fizeram uns dois... Acho que dois ou três programas pra ela na Nickelodeon, na época. Depois teve série, é... Aí depois teve... What I Like About You. É, What I Like About You. Aí teve os filmes, teve um monte de coisa. Ela é o cara. Ela e os caras. Eu amo ela é o cara. SOS do amor. Esse é o melhor, meu favorito. Muito bom. Todos muito bons. Todos os filmes da Amanda Bynes. Muito engraçados. Muito incríveis. Ela é muito talentosa. E aí, de repente, puf. Meu, do nada. Do nada, foi mesmo. Do nada, uma mudança brusca de tudo, assim. De psicológico, de aparência. Foi assim, ó. Mesmo. E notícias do tipo... Foi vista aprontando na rua, foi presa por não sei o quê. Porque... O cabelo totalmente diferente. O olhar... O olhar... Vazio. Visua, assim. Tipo, tudo diferente. Falando diferente. Então, me entristece muito, assim. Me entristece muito esse tipo de caso. É muito triste. E foi a mesma coisa com o negócio da Britney, né? Foi. Dos pais que tiraram a autonomia dela e tal. Foi. A mesma coisa. E aí, eu fiquei muito procurando qual era a relação dos pais, pra ver se alguém falava dos pais e tal. Todo mundo, não, os pais pareciam normais, os pais pareciam ter uma boa relação. Não, mas os pais, não sei o quê. Eu achei tão estranho. Eu queria muito entender o que foi, de fato. Porque algum acontecimento traumático, ou a junção de vários, alguma coisa ali deu clique. Aconteceu alguma coisa ali. Aconteceu, com certeza. Porque foi, como você falou, de um dia pro outro. Um dia, eu lembro que um dia ela falou que ia aposentar. Tava assim, a Amanda Barence falou, ah, gente, vou aposentar e não sei o quê. Dali duas semanas, pum, outra pessoa. Outra pessoa. Totalmente, assim. E aí, ela criou um Instagram, mas você viu os posts totalmente, nada com nada, cara. Lembras do Twitter? Nada com nada, desesperador, assim. E eu só descobri porque eu fui pesquisar, tipo, por onde anda a Amanda Barence há uns anos, sabe? E aí, caí nisso, eu falei, caramba. Ela voltou a ser notícia essa semana por conta dessa... Dos tweets? É, desses tweets, dessa prova aí. Ah, então. Eu fiquei super triste que ela não passou. Pra dar um up na vida dela, né? É, porque poderia começar de novo, assim, super difícil, as pessoas... Mas acho que também, por um lado, eu pensei, as pessoas podem ir lá, especular, ai, vou lá ver a Amanda Barence. Por outro lado, tem clientes, né? Pois é. Vão lá fazer as unhas e tudo mais. Pois é. Então, ela podia ter bastante cliente, assim. Ai, tem que recomeçar, sabe? Pois é. Não. Eu acho que tá certo, sabe? Cai fora desse negócio que você fez a vida inteira, do entretenimento, que não te trouxe tantas coisas... Pode ter trazido coisas positivas, né? Mas trouxe muitas coisas negativas, igual a Jeanette McCurdy. Pois é. Sabe? Mas daí, ela fez o quê? Fez um livro. Ela tá... É. Psicologicamente, ela tá estável. Eu acho que tá, sim. Agora, Amanda Bynes... Não. Foi pro outro lado, sim. E a Jeanette também tinha um podcast sobre saúde mental. Tinha. Sabe? Era bem legal, inclusive. Quando eu li o livro, eu vi uns episódios. Ela foi no programa da Kelly Clarkson ou da Drew Barrymore? Não tenho certeza. Acho que ela foi no Das Duas, lançar, divulgar o livro. Então, você vê que ela tá, assim... Ok, né?